A professora universitária Marilda de Fátima é devota de Santo Antônio. Garante que o filho dela foi curado graças a uma promessa feita ao casamenteiro. Inclusive o casamento dela aconteceu em uma data especial. Sabe que data? Conta pra gente Marilda. 2009 meu casamento religioso e foi no dia de Santo Antônio, eu ganhei de presente do padre uma imagem de Santo Antônio. E é interessante porque eu já era casada no civil, já tinha um filho de três anos e a minha devoção mais fervorosa com Santo Antônio começa aí. Não porque eu casei no dia de Santo Antônio, mas porque eu tive uma experiência muito forte de fé nesse dia. Santo Antônio de Lisboa ou de Parma? Há controvérsias. Os patrícios dizem que ele nasceu em solo português. Já os italianos protestam e reivindicam a nacionalidade de Santo Antônio. Primeiramente, Santo Antônio pertenceu à ordem dos agostinianos. Mas depois chegou à cidade onde ele morava os missionários franciscanos. E ele resolveu seguir esses missionários. Por fim, aqueles homens devotados da ordem de São Francisco pagaram um alto preço. Morreram por causa do evangelho. E ele então passou a se devotar à ordem dos franciscanos. E acredite, nem sempre ele se chamou Santo Antônio. Primeiro foi Fernando? Sim, o nome de batismo do nosso querido Santo Antônio era Fernando. E depois ele passou para a ordem franciscana, a ordem dos frades menores, e tomou o nome de Antônio. Agora, essa história de que ele é casamenteiro, é verdade ou é mito? Ué, às vezes nós pegamos de surpresa as pessoas, né? Essa passagem do casamenteiro, reza a lenda, né? Que uma senhora, uma dama, fez uma promessa a vários santos e pegou como devoção a Santo Antônio. E nada do namorado chegar, do marido chegar, ela enfesou e jogou o santo pela janela. Caiu em cima de um que estava passando, né? E subiu para tirar as satisfações e ali nasceu um amor. Acredite, tem gente que põe a imagem do santo de cabeça para baixo até que ele arrume um casamento. Só então o colocam de pé, tadinho. A história da igreja católica, por sua vez, cita a canonização de Santo Antônio como a mais rápida já registrada. Aconteceu dois anos após a morte dele. E de lá para cá, ganhou incontável número de seguidores. Inclusive, de solteiros.